olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então agora eu vou fazer a carreira 6 ok e coloquei o meu marcador bem no centro então aqui uma duas três correntinhas vou virar então aqui nesse espaço tá dois pontos altos aqui no próximo ponto um ponto alto esse próximo espaço um ponto alto 23 pontos altos ok aqui no ponto um ponto alto no espaço um dois três quatro pontos altos aqui no ponto um ponto alto no próximo espaço um dois três quatro cinco pontos altos aqui no próximo ponto um ponto alto no próximo espaço 12345 pontos altos tá então eu cheguei bem no centro onde está o marcador então aqui eu vou fazer um aqui no mesmo dois aqui no mesmo três pontos altos tá então agora eu vou repetir tudo ao contrário então aqui no primeiro e no segundo espaço cinco pontos altos aqui no seguinte 4 no seguinte 3 e aqui no último 2 tá em cada ponto eu vou fazer um ponto também tá então aqui quando eu terminar vou terminar com 2 aí eu vou contar aqui as correntinhas deixando duas correntinhas aqui tá bom e faço na terceira correntinha mais um ponto alto para terminar ok da mesma forma que eu começo eu termino então aqui é o ponto do centro tá vou pegar outro marcador então bem nesse ponto eu fiz três pontos tá então conta aqui um aqui no segundo eu coloco o marcador então aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto então quando eu chegar ali no marcador eu venho mostrar pra vocês como fazer ali eu cheguei aqui ó onde tem um marcador tá então aqui eu tiro vou vir aqui vou fazer um ponto alto 2 3 e 4 tá então aqui eu fiz quatro pontos altos eu vou colocar meu marcador novamente então aqui ó 1 2 e bem aqui entre o um ponto e outro olha só olha só ok e aqui eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto até o final então carreira 8 1 2 3 correntinhas vou virar e vou fazer um ponto alto para cada ponto até chegar ali no marcador então olha só tô chegando aqui no marcador tá então aqui ó no seguinte um ponto alto ok aqui ó no primeiro ponto alto fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto ok ok então aqui eu vou tirar meu marcador ok então aqui ó entre um ponto e outro onde estava o marcador aqui vou fazer um ponto alto tá e aqui novamente mais um ponto alto tá bom então aqui eu fiz dois pontos pontos tá então aqui ó entre um ponto e outro eu vou colocar meu marcador novamente aqui tá e aqui eu vou continuar fazendo um ponto alto para cada pontinho então aqui carreira 9 uma duas três correntinha vou virar aqui vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto até eu chegar ali no marcador então aqui estou chegando no marcador falta mais dois pontinhos aqui ó tá então aqui faço um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto tá vou tirar aqui meu marcador então aqui ó onde estava o marcador entre um ponto e outro tá bem aqui ó aqui eu vou fazer um ponto alto uma correntinha novamente um ponto alto uma correntinha novamente um ponto alto uma correntinha novamente mais um ponto alto ok então vai ficar assim ó tá bom aqui vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto até o final então agora eu vou passar pra vocês como emendar tá antes de começar tá eu vou mostrar aqui pra vocês como eu comecei aqui tá então por exemplo eu pego aqui na terceira correntinha ok vou pegar aqui meu fio e vou amarrar tá aqui eu faço uma duas três correntinhas e vou fazer aqui meu leque 1 2 3 4 pontos altos contando com as três correntinhas aqui eu tenho 5 tá então aqui ó eu venho aqui ó eu venho aqui e prendo com um ponto baixíssimo ok então foi assim que eu comecei aqui tá então eu faço uma duas três correntinhas então aqui ó 1 2 e prenda aqui ó entre um ponto e outro faço um ponto baixíssimo e viro a peça e começa aqui tá desse outro lado que eu vou fazer agora é diferente tá então aqui eu conto 12 aqui no terceiro eu vou amarrar meu filho então é daqui que eu vou começar tá então por isso que eu mostrei aqui pra vocês aqui seria o normal tá então aqui eu vou seguir fazendo assim ó bem aqui no primeiro ponto eu faço meu leque tá aqui um dois três quatro e cinco agora eu faço a segunda carreira tá três correntinhas e vou fazer aqui exatamente do jeito que eu passei pra vocês tá bom quando eu chegar aqui na vez de emendar eu venho mostrar pra vocês então não vou precisar mostrar novamente como fazer o motivo eu só vou passar pra vocês aqui como emendar tá bom e aí e aí Obrigado.